DJ Maikin, caralho, terror das bocetas de São Paulo Ela disse pros pais que hoje ela vai dormir fora de casa Pra ficarem tranquilos que ela vai dormir na casa da amiga Mal sabe eles que a filha que tem é piranha e dá nada Quando dá meia noite ela pula a janela e vai pra putaria Novinha safada Mente pros pais e vai pro baile se acabar Ficou chapada E no meio do baile começou a mamar Fudeu, novinha safada Mente pros pais e vai pro baile se acabar Ficou chapada E no meio do baile começou a mamar Fudeu, novinha safada Mente pros pais e vai pro baile se acabar Ficou chapada E no meio do baile começou a mamar Novinha ficou contente Conheceu as 17 Perdeu o rumo de casa depois que fumou um beck Trombos menor de favela que ensinou como procede Trombos menor de favela que ensinou como procede É um botadão com força e uma botadinha leve É um botadão com força e uma botadinha leve É um botadão com força e uma botadinha leve O DJ pega com força e as piranha se derrete O DJ pega com força e as piranha enlouquece É um botadão com força e uma botadinha leve É um botadão com força e uma botadinha leve M.M. chegou no baile fazendo algo bacana O bonde chegou no baile fazendo algo bacana Mandando descer garrafa e falando pras piranha Mamá, mamá, com essa só boquinha malandra Mamá, mamá, com essa só boquinha malandra Enquanto eu tomo um drink, dou um estrago na maconha Batendo na sua cara, te chamando de cachorrona Mamá, mamá, com essa só boquinha malandra Mamá, mamá, com essa só boquinha malandra Enquanto eu tomo um drink, dou um estrago na maconha Batendo na sua cara, te chamando de cachorrona E aí DJM? Fala Maikinho! Canal Funk! Pra mim você é o mais pica danado Lato! 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 Obrigado.